Opa! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Colnago e cheguei com mais um magazine novinho, cheinho de novidades pra vocês. Dá só uma olhadinha. No programa de hoje você vai ver o bate-papo que bati com a Ana Maria Suzano, uma mocinha que arrebenta no skate. Vou te mostrar algumas ideias de make pro carnaval, pras meninas arrasarem na folia. Pra animar o programa, tem o som da banda Mango. E tem dica de livro, tem trilha sonora da semana e tem a nossa guardada agenda cultural, dessa vez especial de carnaval. Então, gostou? Então não sai daí porque o magazine está começando. Olha, pra muitas pessoas, inclusive eu, andar de skate é uma missão quase impossível. Agora, andar em cima do skate, dançar, rodar, fazer pirueta, fazer de tudo, aí sim é uma missão impossível. Dá uma olhadinha nessas imagens aí. Tá vendo, né gente? E a menina que faz essas proezas no skate é a Ana Maria Suzano, que tá aqui com a gente. E a Ana, primeiro, eu devo parabenizar, porque eu não consigo nem andar direito, eu tropeço no meu próprio pé, imagina no skate. Então, parabéns, é muito lindo você andando de skate, é uma dança, parece até um balé mesmo. Obrigada. Agora, olha só, você tá com 17 anos, né? E quando foi? Quando que você começou a andar de skate? Eu comecei há 3 anos atrás, e comecei pra brincar, assim, nunca quis fazer nada, nem almejava, tipo, ganhar nada. Eu comecei pra andar mesmo. E aí, o Danilo me viu, e eu nem conhecia ele, só, ele falou, tipo, ah, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo. Aí, meio receosa, assim, ah, tá, vamos. E acabou que deu super certo, e, tipo, a gente nunca imaginou que ia dar tanta coisa igual tá dando agora, assim. Até mais que o primeiro vídeo tava muito tosco. Mas é que, antes do vídeo, e aí você começou a andar de skate há 3 anos, mas da onde que surgiu essa vontade de fazer? É um tipo de manobra, né, essa dança que você faz, não é? Aonde que você, você viu alguém fazendo, tem alguém que você se espelhou pra fazer esse tipo de manobra? No início, eu via alguns vídeos, mas muito poucos, eu não fui, não fui muito procurando, assim, entendeu? Foi uma coisa que foi, tipo, desenvolvendo, e à medida que eu ia conhecendo pessoas novas no ramo, elas iam me mostrando, e, tipo, a gente acaba aprendendo um com o outro, entendeu? Isso, acho que foi isso que acabou motivando e desenvolvendo mais. Entendi. E, assim, tem muita menina aderindo ao skate, né, tem o long bird, não é? Que aí, eu acho que, não sei se é mais fácil, mas eu vejo muita menina andando nele e tal. O que que te interessou no skate, a princípio? O que que te deu na cabeça, há três anos, vou andar de skate? Acho que foi justamente isso, tipo, é, agora tem muito, mas na época que eu comecei, assim, eu via, tipo, no início eu sofri até um pouco de preconceito, eu era até... Tem isso, né, a menina, a skate... É, mas aí depois as coisas foram se naturalizando e, tipo, agora você vê todo mundo andando skate, sabe? Vê, né? É, e o vídeo, e o vídeo super ajudou. O Danilo, gente, é o nosso cinegrafista, ó, e eles são amigos e vocês fizeram o vídeo de você andando e tal. Danilo, de onde que surgiu essa ideia, por que que vocês fizeram esses vídeos? Então, na verdade, a ideia surgiu pelo fato de eu ter comprado uma câmera e querer fazer alguma coisa interessante. Aí eu vi ela andando e falei, pô, eu acho que se parrola, né, já que eu sei andar de longa e ela sabe andar de longa, eu consigo andar de longa e filmar ao mesmo tempo. Aí eu fui... E é só praia, né, filmar skate e tal. Exatamente. O Dan Dan é o nosso cinegrafista do Espírito de Aventura, então, qualquer, se tiver ruim, é do rolê também, se tiver ruim, fala assim, Danilo, tá uma merda. Mentira. É melhor não falar, não. Aí, sei lá, aí surgiu essa ideia. A gente começou, fez o primeiro, mesmo tendo ficado muito tosco, porque era muito roots mesmo, e mesmo tendo ficado muito tosco, tipo, a gente viu que tinha futuro, sei lá, não sei. Aí, quando a gente resolveu fazer o segundo, que já foi meio que com o apoio, né, da GoPro e tal, já tinha uma ideia a mais, você já andava melhor também, eu já editava melhor e assim foi crescendo. E rolou uma pressão, tipo assim, putz, agora vai filmar, não posso errar, ai, meu Deus, eu vou cair ou não, é natural? Toda filmagem é um pouco cansativo, porque tem que sair perfeito, então você fica, tipo, indo e voltando e fazendo a mesma coisa, até ficar bom. E, tipo, não rola isso lá, você erra e você continua, entendeu? Lá, não, você errou, você tem que voltar e repetir tudo que você tá fazendo até acertar, aí é meio cansativo. Entendi. E no YouTube teve um vídeo que teve mais de 100 mil visualizações, não é? Teve 350, é um pouco mais. É o bastante mais. E teve visualização de uma galera, né, importante e tal, como é que foi essa... Então, no primeiro vídeo, tipo, em uma semana o vídeo tinha quase view nenhum, tinha mil views, eu acho. Aí da primeira pra segunda semana já tinha dado o quê? Uns 15, 25 mil, né? Que foi quando a gente viu que o Lucas do Fresno postou no Twitter. Foi quando começou a bombar mais, eu acho. Cara, demais. Agora, Ana, eu não sei você, mas eu sou movida por música, entendeu? Eu tenho um mês que aprendi a andar de bicicleta, entendeu? Então, mas você já tá fera, só que não, né, Danilo? Mas assim, é aquela coisa, eu coloco o fone, pá, e vou. Pra você, como é que é isso? Eu sei que você sempre tá com fone, é assim também? Eu não consigo andar de skate sem ouvir música. Até uma vez eu esqueci o fone, aí eu pedi um negócio do Danilo. Que eu tava sem música, mas não dá, tipo, se eu tô sem, eu volto em casa pra buscar, eu não consigo. E diferencia, se você tá escutando, sei lá, um rock muito louco, ou se você tá numa música mais calma, muda seu estilo de andar, o ritmo, né? Se a música é mais, sei lá, agendadinha, o meu rolê sai muito mais rápido e eu não paro, assim, sabe? Tipo, se eu caio, eu volto e continuo, entendeu? Tipo, muito na agilidade. Agora essa música é mais calma, tipo, eu caio, aí eu deito, aí eu fico... Rola de cair ainda, assim, ainda cai? Você cai, tipo, você fica deitado, assim, no chão, tipo, ai, tá muito bom aqui. E tipo, você acabou de cair, entendeu? É uma vanguarda. Gente, muito bom. Ó, então eu espero novos vídeos pra gente mostrar aqui no Magazine, tá, Danilo? Não é só pro espírito de aventura, não. Tá, Ana, com nada. Então, gente, eu vou pegar a Ana de exemplo, entendeu? De perseverança. Quem sabe um dia eu ando de skate. Será? Não sei, mas eu sei, ó, pega ela de exemplo também e, ó, tá esperando o quê? Vai andar de skate, que, ó, muito legal. Salve, galera da Magazine, aqui é o Moisés. É, apresentar pra vocês uma dica literária que é a escritora Verônica Stig, uma gaúcha dedicada em São Paulo, que tá dando o que falar aí na literatura brasileira, nos livros dela. Ela não é um livro de estreia, mas um grande cabaré demencial, numa reunião que a gente pode chamar de contos, mas, na verdade, a escrita da Verônica, de certa forma, ela expande a questão, ou pelo menos, né, não se limita muito à questão de gênero, né, essa marcação de romance, conto, poesia. Então, ela é uma escritora muito interessante por isso, né, então, um grande cabaré demencial. Os Anões, que tem essa... que é um livro muito interessante, que trabalha com a ideia de um conceito a priori infantil, né, que é um material que, geralmente, a gente encontra em livros infantis. Ela... o nome do livro, Os Anões, é também uma brincadeira com isso e tem uma divisão super interessante nesse livro, que não é uma sequência, digamos assim, cronológica, né, o livro se divide em pré-histórias, histórias e histórias da arte, sendo que cada uma dessas não tem um segmento cronológico, mas lembra um pouco aqui a brincadeira que o Cortázar faz no Jogo da Amarelinha. Também o Delírio de Damasco, que é um livro que ela lança por um selo independente chamado Cultura e Barbárie, que é... como se fossem recolhimentos de relatos que ela escuta pela rua, ou coisas... frases soltas, e que ela reúne chamando de Delírio de Damasco. O livro é maravilhoso. Por último, talvez o que mais consagra a Verônica atualmente, que é o Opciano Sueta, que em polonês significa descrição do mundo, esse livro, ela acabou de vencer o Prêmio São Paulo de crítica, né, acabou de ser o romance vencedor de 2014. Portanto, é... enfim, apresentar a Verônica pra vocês, uma escritora dona de uma escrita pulsante que vale a pena conhecer. Carnaval de Vitória acabou de acabar, mas o Carnaval Nacional, ó, tá só começando. E pensando nisso, entrando nesse clima, a gente separou algumas dicas de maquiagem pra vocês arrasarem na folia. Já em clima de Carnaval, acabou de acontecer o Carnaval de Vitória, que abre o Carnaval do Brasil. Estamos entrando aí, sexta-feira começa o Carnaval Nacional. A gente vai dar dicas pra vocês, olha, eu já estou toda montada de maquiagem pra vocês curtirem a folia. Sabrina, conta pra gente o que você fez na Dani, o que você escolheu e por que a Dani tá assim. Vamos lá. Então, é... make de Carnaval, eu tentei sair do tradicional. Geralmente a gente usa muito preto, muito marrom, é... enfim, eu fui mais pra um colorido dessa vez, né. Então, eu coloquei aqui, vira só um pouquinho pra cá, um roxo, pode olhar lá embaixo, um lilás, trabalhei os olhos dela. Tentei, assim, remeter um pouco ao Carnaval puxando pra fora, né, coloquei umas lantejouas, umas pedrinhas. Isso é até uma coisa de pena, né, assim, esses puxar. Isso, só falta colocar a cabeça aqui que ela tá pronta, né, pra folia. E coloquei também o glitter, porque quando você trabalha o glitter, eu acho que ele remete sempre a um Carnaval, né. Então, foi essa inspiração que eu tive. Muito legal, porque, não sei se vocês lembram, a gente fez uma matéria com a Nath Landeiro, e ela falou exatamente da questão da tendência da maquiagem, e eu tô vendo ela aqui. Da questão do roxo, que ela comentou sobre o Marsala, e da questão do brilho na boca. Então, realmente tá vindo forte isso, né. Isso, eu pensei exatamente no tom roxo e lilás, porque o roxo vai vir com força total no inverno de 2015. Já no verão agora, já tá usando, e no inverno vai emplacar. Aí eu pensei, poxa, eu tenho um delineador roxo tão lindo, então vou criar em cima desses tons. E é uma maquiagem que o pessoal que tá em casa e não dá pra vir aqui, dá pra fazer em casa, né. Pega um delineador colorido, pega um brilhozinho, dá pra fazer, não dá? Eu acho que dá. Se a pessoa tiver um pouco de dificuldade em fazer os traços, mas não é tão difícil assim. É só não fazer no pincel como eu fiz, desenvolver com lápis. O lápis já dá mais firmeza e facilita mais. Um pouquinho de paciência, né, dá certo. E Dani, e aí? Ai, se hoje já fosse sexta de carnaval, hein? Me congelar, sabe? Pra sexta-feira ficar desse jeito, que eu tô apaixonada, gente. Eu não para de me olhar no espelho, eu tô amando. Amei, amei. Parabéns. Vai, se já fosse pra festa ia arrasar, né? Com certeza, ia arrasar total. Gente, e o Júlio César fez a minha maquiagem, na verdade, Júlio. Conta pro pessoal de casa o que você fez em mim. Então, no seu caso, eu quis fazer um pouco menos forte, quis realçar a beleza natural dos seus olhos, né? Porém, no carnaval a gente tem toda uma liberdade de usar com mais peso, né? A minha dica é abusar bastante do delineador, né? O delineador em forma de caneta, não sei se na edição vai aparecer o que eu usei. Então, assim, o delineador em forma de caneta, ele ajuda muito a fazer aquele traço, a fazer o desenho dos olhos. E abusar do brilho, sem falar dos cílios postiços, né? Que realçam muito a beleza natural dos olhos. E esse olho maravilhoso que você tem, eu acabei buscando inspiração neles. Eu esqueci de perguntar, o verde você fez por causa dos meus olhos? O verde dos seus olhos, foi a minha inspiração. E a boca laranja, né? Que combinou. A boca laranja pra dar uma quebrada também, pra usar, assim, dois tons bem fortes. Porque, normalmente, na maquiagem tradicional, a gente sempre que faz um olho um pouco mais marcante, a gente dá uma pegada mais leve na boca. Só que carnaval pode tudo, né? Pode usar. Eu fiquei curiosa, que você falou assim, joga o cabelo, que eu fiz um contorno no seu rosto. Como é que é essa dica aí pra gente? Então, a dica, ela é universal, essa dica, né? Tudo que a gente quer retrair um pouquinho, a gente escurece. Então, como você tem um formato de rosto bem quadrado, eu dei uma escurecida nas laterais, pra deixar ele um pouco mais anguloso, pra trazer o foco de brilho pro centro do rosto. Tá vendo, gente? Vivendo e aprendendo. Magazine, ó, te dando altas dicas de maquiagem. Bom, então, se vocês quiserem, já sabem, né? Podem vir aqui no salão pra fazer a maquiagem pro carnaval. Se tiver um pouquinho de paciência, tenta em casa. A gente já te deu duas dicas muito legais, coloridas, mas nem tanto, né? É igual a minha. Mas, então, bora lá curtir o carnaval. Linda que não tem porquê não, né? Linda que não tem porquê. E aí, curtiram as dicas? Viram, né? Pro carnaval, o negócio é abusar da criatividade e das cores. Agora, eu vou pro intervalo bem rapidinho, enquanto você fica aí curtindo a nossa trilha sonora. Enquanto você me espera no escuro, Eu aproveito pra tomar o sol da manhã. Não consigo evitar enxergar o... Magazine está de volta e agora é hora de música. Revejam aí o pessoal da banda Mango. Olá, galera do Magazine. Eu sou o Gil, guitarrista do Mango. Esse aqui é o Arthur, outro guitarrista. Temos mais o Vitor Hugo, que é vocalista. O Rafael, baterista. E o Pedro, baixista. O Mango começou em 2008. A gente sempre teve banda, assim, desde antes e tal. E em 2008 a gente se juntou com uma outra formação. E a gente começou sempre com música própria e tal. Aí o Arthur entrou um pouco depois. Aí a gente foi mudando baterista, baixista, até que a gente chegou nessa formação que a gente está hoje. Então, assim, a gente é uma banda que a gente sempre prezou muito pela música autoral, até porque é a cena que a gente participa, da cena underground aqui do Espírito Santo e tal. Então a gente sempre levantou muito essa bandeira, sempre bateu muito nessa tecla de produção autoral, seja na música, seja nas artes plásticas, assim, qualquer produção artística. O Mango, assim, essencialmente é uma banda de rock'n'roll 70, assim, até isso a gente carrega essa linguagem muito pelas nossas influências. O Arthur é um expert em músicas de rock'n'roll 70. O cara conhece todas as coisas que já foram feitas nessa época. Eu também tenho muita essa onda, assim, muita onda do blues. O Tolugo, o Vitor Hugo, vocalista, ele é pianista clássico, então ele traz uma influência também diferente de harmonia, assim. o Pedro, que é o baixista, também é pianista, também, assim, toca vários outros tipos de músicos, o Rafael Borges, que é o batera, outro cara também que toca com muitas bandas daqui. Então, assim, nossas influências, assim, elas são muito fortes na gente, também, mas na medida em que a gente tenta escapar um pouco delas também. A gente procura sempre, sabe, quando a gente tá seguro demais, a gente tem que procurar dar uma escapada também pra não repetir, também, assim. Não que a gente tá inventando algo que não foi feito, mas a gente acredita que a gente consegue trazer algo genuíno pra esse tipo de música e que ficou, de uma certa forma, meio que esquecido, assim. Meio que, não esquecido, mas meio que embaixo, assim. E até porque, assim, a coisa de cantar em inglês, pra gente, nunca foi um problema, assim, que foi, assim, a própria música que a gente ouviu, então, era uma coisa natural compor em inglês e com essas influências, assim, sei lá, Beatles, Jimi Hendrix ou... ou como eu falei do Toluga, assim, o cara é pianista clássico, então ele traz elementos de, assim, do folk, do ragtime, que são outros tipos, outros estilos de música que a gente agrega também, que é uma coisa que a gente gosta, que, por exemplo, que é o folk, que a gente tem músicas também, violão e piano, com baixa pústica e tal, essas coisas. E a gente meio que mistura essa onda, assim, do rock and roll 70 com umas coisas folkes, assim. Em fevereiro de 2013, a gente gravou o nosso primeiro EP, com cinco músicas, que chama Orange Damned Substance, que foi gravado lá no Exporgação, assim, com o coletivo Exporgação, deu uma grande força pra gente, sim, sem eles isso não seria possível. A gente gravou lá e lançou em dezembro do ano passado, dezembro de 2013, 13 de dezembro, e a gente, assim, os nossos planos é, agora em janeiro e fevereiro, a gente lançar mais um single, de uma música nova, e até o meio do ano a gente lançar um outro EP, de músicas inéditas também, e quem sabe até o final desse ano lançar um disco, mas a gente gosta desse formato de EP, que é um formato menor, que tem, assim, tem uma onda que a gente quer fazer, que é uma coisa que está voltando forte no Brasil, que é o vinil, então a gente tem essas pretensões, lançar um single agora, entre janeiro e fevereiro, no ano do carnaval, e até o meio do ano a gente lançar um EP, o nosso primeiro EP, ele não foi físico, já tem na internet, lá no SoundCloud, Facebook, essas coisas, YouTube, e esse segundo a gente já pretende gravar, assim, a gente vai gravar aqui de novo, e lançar ele, se tudo der certo, num EPzinho, em vinil, e nesse ano, a gente também, a gente entrou para um selo, daqui de Vitória, que se chama Subtrópico, que é um selo, que a apresentação dele é lançar as bandas, lançar material físico, e fazer essas coisas, fazer turnê, troca de trabalho, traz uma banda, leva outra, essas coisas todas. Por esse formato independente que a gente participa, todas as nossas músicas são disponibilizadas gratuitamente para download, pelo Creative Commons, então qualquer pessoa pode pegar aquela música e fazer o que quiser com ela, porque os direitos dela são totalmente livres, aí você pode ouvir lá no soundcloud.com barra banda mango, facebook.com barra mangomusic e youtube.com barra banda mango, tem lá as músicas, tem os clipes, tem nossos contatos lá, telefone, e-mail, todas essas coisas, também deve aparecer aqui na tela aqui, e tal, e a gente queria agradecer a galera do Magazine pela oportunidade, pela força, é super importante abrir esses espaços para as galeras daqui, é isso, até a próxima. e aí e aí Meu cinegrafista Danilo me lembrou que hoje a gente está igual o Silvio Santos, em ritmo de festa. Muito mais do que só o carnaval, a gente está chegando aí num feriado muito bom, né? Cinco dias de folga e descanso e se você não vai viajar, fica ligado na nossa agenda cultural que a gente vai te mostrar tudo que vai dar para fazer aí nesses cinco dias de festa. Na sexta-feira é dia de já pedir para o chefe para sair um pouquinho mais cedo e começar o feriado muito bem. É que a partir das três da tarde, lá no centro de Vitória, vai rolar o bloco que já ganhou o coração dos foliões capixabas, o regional da Nair. E tem festa tradicional de carnaval no interior. O festival muquiense do Boi Pintadinho acontece na cidade de Muqui entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Um desfile lindo e imperdível e bacana para a família toda. No sábado, aqui no Parque Moscoso, a folia está garantida para a criançada. É a vez do pessoal do bloco do Regionalzinho da Nair animar os pequenos com muita marchinha, pintura, confete e serpentina no Parque Moscoso, no centro de Vitória, a partir das três da tarde. Mas não para por aí, não. O centro está agitado e a noite tem mais carnaval com baile de máscaras. Vai que Gama é o nome do baile de máscaras que vai acontecer na rua Gama Rosa, também no centro de Vitória, a partir das sete da noite. Domingo, para quem for lá para Guarapari, tem um baile mais agitado. É o baile de carnaval do latino, que vai rolar no Multiplace Mais a partir das 11h30 da noite. Hoje, como eu falei, a nossa agenda está especial de carnaval. Mas se você não curte muito, não é folião, pode aproveitar esses cinco dias aí de tempinho para descansar, para ir turistar pelo Espírito Santo, a quantidade de praia, de montanha que tem por aqui, não é verdade? Mas a gente não ia deixar vocês sem nenhuma programação. À noite, para curtir um programinha sossegado, dá uma olhadinha só nas estreias das telonas. No dia 12 de fevereiro, tem aguardada a estreia do filme 50 Tons de Cinza, baseado na história do livro de mesmo nome, que foi grande sucesso. Também estreia o drama com Jesse Eisenberg, o duplo. E aí, gostaram do nosso programa pré-carnaval? Espero que sim. Olha, lembrando que o nosso programa é uma produção 100% capixaba, toda produzida aqui pela Imagem TV. Se você perdeu alguma matéria, quer rever algum programa, entra lá no nosso site, imagem.tv.br.magazine. Te vejo aí a qualquer hora na programação, ou quarta-feira que vem com o programa novinho em Folha. Fui! P*** de cab... Dessa vez, ó... Ah, especial de carnaval. E... E aí, pombo? Quis falar nada não. Sem comentários. Sem comentários. E aí, hoje, ó... Ah, estava YOUGOM! E aí, aí, powiedz, ó... E aí, ó, ó... E aí, ó... E aí, ó, ó. E aí, ó... E aí, ó...